Na semana anterior, o excelentíssimo senhor presidente da república, que nós agora sabemos que às vezes passeia aqui pelo canal, então seja muito bem-vindo, a gente quer você longe só da presidência, se quiser ficar no canal não tem problema. Enfim, ele disse que queria um Enem com a cara do governo, ou seja, horrível, né? Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. E não se acostumem com essa produção, tá? É que eu vou sair depois. A gente vai continuar gravando de moletom, beleza? No domingo passado, aconteceu a primeira prova do Enem. Esse Enem foi cercado de polêmicas. Funcionários do Inep, o instituto responsável pela elaboração do Enem, pediram exoneração em massa por discordarem da condução do Ministério da Economia. E na semana anterior, o excelentíssimo senhor presidente da república, que nós agora sabemos que às vezes passeia aqui pelo canal, então seja muito bem-vindo, a gente quer você longe só da presidência, se quiser ficar no canal não tem problema. Enfim, ele disse que queria um Enem com a cara do governo, ou seja, horrível, né? Todo mundo logo se perguntou, como assim com cara do governo? O Enem não é para avaliar os estudantes que querem seguir para o ensino superior? O que tem a ver? O que isso tem a ver com a cara do governo? Surgiram boatos, inclusive, de que o presidente teria pedido para que as referências ao golpe de 64 fossem substituídas por revolução, que é o jeito que os apoiadores da ditadura militar falam do regime. Todo mundo que tem um pingo de bom senso criticou. Acabou que, aparentemente, a primeira prova do Enem transcorreu com tranquilidade, mas essa insistência do Bolsonaro de enaltecer a ditadura militar no Brasil voltou à tona como mais uma das inúmeras demonstrações de autoritarismo do presidente da república. Um homem que faz apologia da ditadura e admira torturadores e, por isso, merece ser criticado. Esse é um comportamento inadmissível para qualquer um, quanto mais para o nosso maior representante eleito. A cada vez que o Bolsonaro faz pouco da democracia, ele zomba do cargo que ele ocupa e zomba de todos os eleitores brasileiros. Zomba de mim, zomba de você. Esse caso me fez lembrar de um livro que eu estou lendo, chamado Menos Marx e Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil, da cientista política Camila Rocha. A Camila explica que, com a redemocratização e o fim da ditadura militar, a direita ficou desconfortável. A ditadura tinha sido de direita e, agora, sob o regime democrático, ninguém queria ser confundido com a ditadura e, portanto, ninguém queria se dizer de direita para não ser confundido com o regime. A direita tinha adquirido um problema de imagem. A marca estava ruim. Com isso, aconteceu um deslocamento. Boa parte da direita, que estava envergonhada, começou a se chamar de centro. Na nomenclatura, no nominho, ficou difícil para muita gente se chamar de direita. Então, ainda que acreditando nas mesmas coisas, eles atribuíram a si um rótulo diferente para não chamar muita atenção. A gente fala muito disso aqui no GPS Político, de como o nominho não é suficiente, de como a gente precisa buscar significados para os nomes, né? O que significa o nominho em termos de posição e projetos? O que significa o rótulo que você se atribui? Como quem é assíduo aqui no canal já está cansado de saber, existem diversas direitas, assim como existem diversas esquerdas. Mas como uma direita, aquela direita autoritária da ditadura, ficou com toda razão, aliás, com a ficha suja na praça, depois da volta da democracia, as outras direitas, que podem ser democráticas também, tá? Democracia tem que ter espaço para divergência, senão democracia não é. Enfim, essas outras direitas se esconderam por medo de serem confundidas. Ninguém queria carregar o fardo do regime autoritário. Então, esses nominhos começaram a se confundir. É centro ou é direita? É direito ou é fascismo? É esquerda ou é comunismo? À medida que o regime democrático foi se consolidando, essa direita, que é direita mesmo, mas não é necessariamente autoritária, começou a voltar a ter coragem de se assumir. Com isso, a gente teve duas consequências. Primeiro, a gente passou a ver que existem diversos pensamentos de direita no Brasil. Existem, sim, as viúvas da ditadura, como é o caso do próprio Bolsonaro, mas existem também os neoliberais, os anarcocapitalistas, a centro-direita e os malucos, porque, enfim, maluco tem em qualquer lugar, não é privilégio, prerrogativa só da direita. Depois, o que aconteceu foi uma abertura de um espaço para o verdadeiro centro, para uma galera que, de fato, bebe um pouquinho daqui e um pouquinho de lá para formar uma ideologia centrista coerente. Mas, enfim, essa direita democrática não quer carregar o fardo da ditadura. Mas, a cada vez que pessoas como o Jair Bolsonaro, que são de direita, assumem para si esse legado, fica difícil para a direita não autoritária, principalmente quando eles ganham relevância. O tempo todo o cara está ameaçando de golpe, falando de corda esticada, de acabou porra. Aí o Eduardo Bananinha fala bem do regime da Arábia Saudita, acusado de inúmeras atrocidades. O Paulo Guedes, aliás, trabalhou numa universidade comandada pela ditadura do Augusto Pinochet no Chile e achou que o regime político local, na época, era irrelevante. O que eu estou querendo dizer com isso? O comportamento do Bolsonaro, ou dos bolso-lovers, é ruim para todo mundo, porque hoje ele ocupa um cargo relevante no Brasil, mas é ruim principalmente para a direita não autoritária, porque ela sai, mais uma vez, descredibilizada. As pessoas que deveriam estar mais empenhadas para se afastarem do bolsonarismo antidemocrático são exatamente as pessoas de direita. Porque, galera, você, eleitor de direita que me acompanha, vocês querem mesmo ser confundidos com o bolsonarismo? Com esse projeto de autocrata antivacina? Isso é saudável para uma ideologia de direita que é democrática? Eu não sou uma pessoa, vocês sabem, que vai dizer que todo pensamento de direita é ilegítimo. Não mesmo. Eu reconheço legitimidade em muita ideia diferente das minhas, porque eu sou democrata, e por ser democrata, eu acredito numa sociedade plural. A hora que eu quiser impor a minha visão a qualquer custo, vocês puxem a minha orelha aqui, porque eu vou me assemelhar muito a um Bolsonaro da vida, e Deus me defenda, né? Ainda que seja um pensamento diferente do meu, desde que esse pensamento se desenvolva dentro da democracia, existe legitimidade. Só que esse não é o caso do bolsonarismo, que tenta em toda oportunidade ameaçar o país de golpe. Você que é militante de direita não precisa aceitar tudo o que alguns representantes postulam. Existem, de novo, mas vou reiterar, diversas direitas. É importante que você compreenda direitinho aquilo em que você acredita, para se distanciar daquilo que repudia e não correr o risco de ser confundido com algo que você não é. Existem diversas direitas e existem diversas esquerdas. Por isso, é igualmente importante que as pessoas da esquerda democrática se posicionem contra o absurdo e o autoritarismo. Ditaduras não são exclusividade da direita. Existem, sim, ditaduras de esquerda. Hoje em dia, assim como existiram no passado. E quando a esquerda democrática relativiza ditaduras de esquerda, ela também se deslegitima no espaço democrático. E isso é ruim para todo mundo, mas principalmente para quem? Sim, para a esquerda democrática. Esses dias, saiu uma entrevista do ex-presidente Lula para o jornal espanhol El País, em vídeo. Eu recomendo a vocês que assistam a íntegra, não só trechos dessa entrevista. É sempre bom assistir a íntegra das coisas. Em certo momento, a jornalista faz uma pergunta sobre a recente eleição na Nicarágua, que deu bastante polêmica. A jornalista começa explicando sobre os retrocessos democráticos que vêm acontecendo na América Latina e menciona a Nicarágua, que acabou de reeleger o presidente Daniel Ortega numa eleição super contestada pela comunidade internacional, na qual diversos candidatos ou opositores foram presos. Em resposta, o Lula defende a importância da alternância de poder. Eu abro aspas aqui. Ele diz o seguinte. Todo político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. E ele continua. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. A gente tem que defender, nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Até aí, e por isso eu disse para vocês assistirem a íntegra, estava tudo bem. Mas aí ele faz a comparação que está todo mundo questionando, questionando com razão. Ele diz, por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e o Daniel Ortega não? No minuto 13h37, galera, podem ir lá olhar. A jornalista imediatamente responde que a diferença era que a Merkel não mandou nenhum opositor para a cadeia. Então ela se reelegeu dentro de um regime democrático. O Lula continua e diz que ele mesmo foi preso para não concorrer a uma eleição, mas que ele não sabe o que essas pessoas na Nicarágua fizeram para serem presas. Dá uma escorregada. E ele diz, se o Ortega tiver prendido opositores para evitar concorrência, ele está errado. Então, deu para perceber aí que tem problemas, mas que a gente precisa tomar cuidado com a íntegra da entrevista, né? Para que a gente considere tudo aquilo que foi dito. Mas tem problema. Vamos lá. A outra jornalista continua, são duas conduzindo a entrevista, e pergunta sobre o impedimento de manifestações em Cuba. O Lula relativiza, afirmando que não é só em Cuba que protestos são proibidos e que ninguém reclama do bloqueio econômico feito pelos Estados Unidos contra Cuba. E a jornalista retruca e diz que é perfeitamente possível ser contra o bloqueio econômico a Cuba e, ao mesmo tempo, pedir liberdade aos opositores do regime. Como vocês podem ter visto, essa troca rendeu muito debate nas redes sociais. E eu acho que rendeu porque esse é um velho ponto de incoerência entre as esquerdas brasileiras. Esse tipo de postura não é isolada. A entrevista foi analisada junto com outra coisa que aconteceu alguns dias antes. Alguns dias antes, em nota, o PT havia congratulado Daniel Ortega pela sua vitória na Nicarágua e retirou o texto do site apenas depois da repercussão negativa. Existe, sim, e a gente não pode negar, uma vista grossa por parte da esquerda brasileira com o autoritarismo vindo de regimes de esquerda pelo mundo. E isso é extremamente complicado e, na minha visão, negativo. Para todo mundo, mas principalmente para a esquerda democrática. Não teria sido melhor para o Lula, que se coloca como um defensor da democracia, se posicionar contra todo regime autoritário de qualquer matiz ideológico sem espaço para outra interpretação? Por que não ser perentório? Ele menciona a autodeterminação dos povos, que é um conceito muito importante para a diplomacia brasileira. É lógico, gente. As relações entre os países não são assuntos simples. É complicado mesmo navegar em um mundo em que interesses se sobrepõem. A China é o nosso principal parceiro comercial e é uma ditadura autoritária. Os Estados Unidos são uma democracia que já interferiu pra caramba no resto do mundo com resultados desastrosos. Basta a gente olhar para o Afeganistão. Mas também são nossos vizinhos de continente e o país mais poderoso do mundo. Só que, mesmo nessa complexidade, existe um espaço aí para o Brasil se posicionar pelos seus valores. Mesmo reconhecendo que alguns interesses materiais se impõem. Foi assim quando o próprio governo Lula se negou a ajudar os Estados Unidos quando eles invadiram o Iraque em 2003. Denunciar a prisão de opositores do regime do presidente da Nicarágua não é a mesma coisa que interferir nos assuntos nacionais deles. Certamente existem gradações delicadas de posicionamento. Eu tenho convicção de que esse tipo de postura é um tiro no pé. Eu rejeito ditaduras de esquerda e ditaduras de direita. Assim como eu acho que esse tipo de declaração prejudica essencialmente a esquerda que fica fazendo um contorcionismo para tentar salvar um posicionamento que foi, na minha opinião, essencialmente errado. Se foi um mal entendido, uma edição mal feita por parte do jornal, um recorte de trechos que foi mal interpretado, ou mesmo se o ex-presidente acabou se expressando mal, as redes sociais estão aí para que ele possa fazer esse esclarecimento. É só ser mais explícito em rejeitar tudo aquilo que não é democrático. Eu sei que esse posicionamento não é de todo o PT, nem de toda a militância. Diria até que não é nem da maioria. Mas esse é sim um calcanhar de Aquiles da esquerda no Brasil. Eu não estou sozinha aqui e nem inaugurei essa análise. É bom dizer, né? Na primeira edição do Clube do Livro, a gente estudou o Rui Fausto em Caminhos da Esquerda, um autor de esquerda, que argumenta, entre outras coisas, sobre as duas patologias da esquerda brasileira na visão dele. O adesismo, ou seja, ter abandonado o objetivo de superação do capitalismo, mas também a tolerância com o autoritarismo. E fora essa análise do tema de fundo, existe uma análise aqui de estratégia. Estratégicamente, na minha visão, foi péssimo. A principal bandeira de enfrentamento ao Bolsonaro é contra a sua postura antidemocrática. Quem se coloca como oposição ao bolsonarismo tem que se colocar de maneira inequívoca contra qualquer tipo de autoritarismo. Também, se não principalmente, do autoritarismo que se desenvolve dentro do seu campo ideológico. Nós todos precisamos buscar entender quais são os nossos valores e buscar ter coerência. Eu falo muito aqui sobre a mentalidade de gramofone, que é uma expressão do George Orwell. Você tem que pensar se aquela ideia sendo defendida faz sentido para você, antes de sair repetindo acriticamente como se fosse um gramofone. Você não precisa repetir tudo o que o seu grupo anda falando e você pode pertencer ao grupo mesmo assim. Se você disser para mim que se for uma questão de esquerda, você está disposto a abrir mão da democracia, tudo bem, assuma. Entenda que essa é a sua opinião, não é a minha. Eu escolho a nossa democracia mesmo com todas as suas falhas e quero trabalhar para aperfeiçoá-la. E essa coerência precisa ser buscada dos dois lados. Se você aí também achou o comentário do Lula um absurdo, mas passa pano para o Bolsonaro e para os bolsonarinhos, talvez o seu problema não seja com o autoritarismo, mas com outra coisa. Reconheça, assuma. Para quem se incomoda com o autoritarismo do Bolsonaro, mas acha que se for uma relativização do que acontece na Nicarágua, tudo bem, pode ser que você não goste do Bolsonaro mesmo, mas talvez por outras razões. Reconheça e assuma. Temos todos que ter clareza e força para assumir as nossas posições. Eu tenho uma equipe, como vocês sabem, e a gente conversa e discorda, tá? A gente refletiu muito sobre esse vídeo de hoje. Quando você se coloca aqui na internet, como eu estou aqui conversando com vocês, enfim, várias vezes na semana, quase todo dia, e quando você critica lideranças com muitos apoiadores, você acaba se tornando um alvo. E isso pode ser muito chato. Ninguém gosta de ser atacado, eu também não gosto. Mas algumas semanas atrás, quando eu gravei um vídeo com críticas ao Sérgio Moro, falando sobre a entrada dele na corrida presidencial, eu disse que as minhas convicções não estavam no balcão para serem negociadas. Eu não sou presidente do fã-clube de ninguém. O que a gente vai continuar fazendo aqui no canal é analisar a política e não fazer propaganda de político. Vocês me escutam porque a gente criou uma relação de confiança. Eu falo o que eu penso com responsabilidade, explicitando as minhas razões. E vocês têm ampla liberdade para concordar ou discordar. E assim, como eu gosto de debater com a minha equipe, eu gosto de trocar com vocês. É isso que a gente vai continuar fazendo aqui no canal. Eu não vou ser pautada no meu conteúdo por gente histérica das redes sociais. Até porque, confia em mim, esse pessoal histérico faz mais barulho. Mas são bem menos numerosos do que eles parecem. E eu falo isso com pesar. Esse pessoal existe dos dois lados. Alguém pode argumentar que não é estratégico criticar o Lula nesse momento. Porque a gente está enfrentando um mal maior. Então aí, galera, está faltando estratégia para o Lula. Eu só estou fazendo esse vídeo porque ele me deu motivo na entrevista. Vocês podem ir lá brigar com ele. Ao mesmo tempo que ele está cogitando fazer um movimento ousado de trazer uma figura como o Geraldo Alckmin para o posto de vice na sua candidatura, ele faz uma fala desarranjada dessas? Se fosse um amigo teu fazendo besteira, você não ia avisar? Aquele famoso amigo, não está dando para te defender, hein? Isso vale para todo mundo. Inclusive para os políticos. Até porque, vou dar uma notícia aqui para vocês, tá? O Lula é um ótimo político. Ele sabe se cuidar. Ele é um adulto que governou o país por oito anos e lidera um dos partidos mais importantes da América Latina. Nenhum de nós aqui precisa salvar o Lula. E ele vai sobreviver às nossas críticas. Ele se colocou no jogo para jogar. E a crítica faz parte do jogo. Assim como alterar a rota. Para finalizar, e isso não tem nada a ver com o que eu falei no vídeo de hoje, mas eu gostaria de deixar consignado aqui porque vocês me cobram, que de todas as lideranças com quem eu entrei em contato para o GPS político, o Lula foi o único que não topou a entrevista. E eu digo isso de forma transparente, consignando que não foi ele pessoalmente quem negou o meu convite, mas pessoas que trabalham com ele ou pessoas próximas. Então pode ser que ele nem tenha ficado sabendo. Eu estou falando, reitero, porque muita gente me cobra como se eu não tivesse aberto o espaço e não foi isso que aconteceu. Então fica aqui reiterado o convite para a nova temporada do GPS. Seria ótimo entrevistar o ex-presidente Lula aqui para o canal e eu tenho certeza que vocês todos adorariam. E ele pode, inclusive, falar um pouco mais sobre democracia e autoritarismo porque a gente tem uma pergunta assim no GPS. É isso. Beijo. Até mais.